E aí, gente, olha que o Rex tá bonito, gente, olha o rostinho dele aqui, garcinha, olha como é que ele é fofo, gostoso, olha, eu que vim, olha, ele olhando, e aí, gente, é tão fofo esse menino, ele tá tão cheiroso, eu dou banho nele, né, meu filho? Ele é carinhoso, gente, olha que ele brinca, olha, ele é carinhoso, ei, ei, vivi, aí os lentinhos dele, está afiado, ei, vivi, olha, gente, foca o rostinho dele pra vocês verem, eu vou segurar, olha que gostinho, olha que gostinho, olha, olha, e as mortes fortes, ai, tá com dois meses, quatro dias, Ai, ai, já tomou injeção. Depois de manhã vai tomar mais uma injeção. Agora eu vou filmar a Magali. Olha a Magali, gente. Olha, ela é tão pequenininha. Gostosinha. Olha. Olha que vem ali, ela é muito foguenta. E, bebê, e, bebê, e, nenê, e, nenê. É foguenta, ela é foguenta, Magali é foguenta. Está cheiroso. Olha o gato, como é que brinca com ele? Você filma? Ele não sabe brincar, né? Ele morde, forte. Aqui, gente, a Magali, porque ela está fofa. Olha a Lara, gente. Olha a Lara. Que mocinha séria, olha. É séria, a Magali... Aí, é pra você ver. Eu sou séria, mas sou carinhosa. Oi, gente. Oi, gente. Olha a mancha preta que tem nela. Eles mudou muito. Não sei se você está acompanhado o vídeo, mas eles mudou muito. Eles estavam com a... Mostra essa mancha preta. Vão, levanta a câmera. Olha aqui. Olha a mancha preta nas costinhas da Lara. Gente, e essa era mais gordinha que o Rex. Agora o Rex que é gordinho. É a pele da... A pele da Lara é mais escura do que a da Magali. Pega a Magali lá. Pra gente comparar uma com a outra. Gordinha, gente. Quem quer ter um filhotinho desse? Escreve aí. Quem quer ter um filhotinho desse? Escreve na descrição. Fala, escreve no meu canal, gente. Ixi. Olha. Eles são muito... São muito ciumentos. Olha. Olha, olha. Ó. Meu pai. Não pode brigar. Não pode. Olha. Não pode brigar, gente. Só tô pegando esses no colo, gente. Olha. Olha. Que ciumeira, gente. É ciumeira. Olha. Olha, gente. Que maldade. Olha, gente. Não. Vou dar carinho pras duas. Calma. Calma, Lara. Calma. Essa é a irmã. Olha. Olha a manchinha no peito delas. Olha, gente. Olha a manchinha. E aí, Lara. Me é bagado. Olha. Olha, meus filhinhos. Olha, gente. Essa aqui é a mais clara. Tá vendo? E essa é a mais escura. Essa é a Magali. E essa aqui é a Lara. Ixi. Elas estranham. A outra tem ciúme. Olha. Olha esses dois pra câmera. Sem briga. Olha. Sem briga. Vamos tirar uma fotinho. Coloca o rostinho junto pra tirar a foto. Tá. Esprimido. Noel. Tchau. Tá, mãe. Tá, mãe. E aí, você vê?